Caso perguntem ao presidente do Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste, Jadri Ores, qual dia da semana esse espaço não respira arte e não é movimentado por ela, ele vai dizer o seguinte, nenhum. Para te ter uma noção, o Instituto Cultural oferta mais de 20 oficinas, conta com 800 alunos matriculados e assíduos. Hoje o Instituto Cultural é uma autarquia mantida pelo poder público de São Lourenço, desde 2007, onde nós temos mais de 20 oficinas, seja na música, na dança, nas artes visuais. Então, uma oportunidade para a comunidade de São Lourenço conhecer a nossa instituição, ter alguma atividade complementar em contraturno escolar, enfim, e de forma gratuita para toda a comunidade. Quando a gente passa pelos corredores, ouve as músicas, que se propagam nele. Se não for do balé, é da própria aula de instrumentos. Na parte das oficinas de música, o projeto de iniciação artística começa com dança, artes visuais, a musicalização infantil para crianças de 4 a 7 anos de idade. A partir dos 8 anos de idade, as crianças já podem optar por um instrumento musical, e aí a gente tem oficinas variadas aqui, de violino, violoncelo, bateria, contrabaixo, guitarra, violão, canto, piano. Ensinar e aprender música é transformador. É capaz de transformar muito a vida de uma pessoa, a vida de uma criança, de um adolescente, e é isso que a gente acredita, é isso que a gente acredita aqui na instituição. A partir de 30 dias de aula, eles já conseguem juntos tocar uma música. Existe uma maneira pedagógica, né, que privilegia também nessa prática coletiva que a gente toque junto partes diferentes da música. Então, o que a gente chama aqui de instrumento 1, instrumento 2, às vezes as partes com os acompanhamentos com acordes, as partes, alguém toca melodia, alguém toca acordes, alguém toca um outro arranjo diferente. Então, a partir de um mês, a gente já está conseguindo tocar alguma coisa juntos. Seja qual for o instrumento, todos conseguem aprender. Independente da idade, tem algumas coisas específicas que a gente trabalha, né. Por exemplo, quando um aluno é muito pequenininho, tem uma didática diferente de um adulto, né. Então, quando ele é pequenininho, a gente trabalha com a didática, com uma metodologia diferente, né, para ficar mais fácil deles compreender. Conforme eles vão crescendo, aí entra numa área mais específica, mais própria para o instrumento, vamos dizer assim, né. Mas é interessante que todas as idades dá para aprender. Para leigos nesse meio, a bateria eletrônica e a bateria acústica, o que diferencia as duas? Então, essa é uma bateria eletrônica, né, onde o aluno pode, por exemplo, se o aluno mora em um apartamento, ou em algum lugar que não pode ter muito barulho, ele pode estar utilizando essa bateria, né. Ele pode usar tanto numa caixa de som, ele pode usar, por exemplo, se ele quiser, só ele ouvir, escutar com um fone de ouvido, então, aí não sai o som do instrumento, né. Diferente da bateria acústica, onde já vem o som mais real do instrumento, né. Aí fica o som maior, enfim, dependendo do lugar para o aluno estudar. É interessante a bateria eletrônica, né. E tem um fato curioso, se tratando de aprender a tocar bateria. Ele é o único instrumento que não precisa da bateria em si para que o aluno aprenda. É bem interessante, né, porque tem alguns estudos do instrumento que ele pode estar estudando num pad. O pad, ele é um próprio pré-estudo do instrumento, onde se estuda as partes técnicas, onde depois o aluno vai aplicar aquilo no instrumento. O aluno Arthur Lizotti conta como se interessou por esse instrumento musical. Eu estava lá na casa de um amigo do meu tio e daí lá tinha uma bateria, eu acho que era no porão da casa, né. Eu me interessei pela bateria e hoje eu estou fazendo bateria. Você fez esse dia, você tocou nesse dia, você não tinha feito aula ainda? Não, não tinha feito aula ainda. Eu toquei naquele dia, eu me interessei bastante. E agora já tem mais de um ano que tu está fazendo aula, é isso? Isso, mais de um ano que eu estou fazendo aula. E como que é para ti? É aquilo que você imaginava? É um instrumento bacana? É isso mesmo? Isso mesmo, é um instrumento bem legal de se tocar. No começo é realmente difícil, mas depois que você aprende, você toca, normal. Balé clássico para várias faixas etárias. A iniciação, por exemplo, tem aula duas vezes na semana. Até a metade do ano trabalha a parte técnica. O balé é de detalhes. Cada movimento exige elegância e suavidade. Muito, muito, muito detalhes. A gente faz uma aula completa, desde o plié até um grã-batimã, o que é um pé alongado, o que é um joelho alongado, como se faz um demi-plié bem feito, né? Assim como eu falo para essas bonitas que estão aqui atrás. A gente tem um plié macio, né? Que faz uma bailarina no futuro, né? Não adianta fazer tudo mal feito, corrido, senão depois não constrói uma bailarina boa. Balé que também proporciona disciplinas para a vida toda. Absoluta certeza que essas bailarinas, conforme o seu crescimento, elas vão levar a disciplina do balé clássico para a vida delas, né? Seja para um estudo, para a família, para um círculo de amigos, né? A disciplina do saber o que fazer e que momento fazer. As oficinas já não possuem mais vagas disponíveis, mas o Instituto está sempre fazendo a lista de espera. Então, você precisa se inscrever. Claro. Isso mesmo, né, Ju? Graças a Deus, o Instituto Cultural tem uma visibilidade enorme aqui no nosso município, né? Onde todas as oficinas estão com a carga de 100%, né? Inclusive, nós temos fila de espera. Mas nada impede, né, de o seu pai, ou sua mãe, ou o próprio aluno vir no Instituto Cultural, deixar o seu nome, que caso tenha alguma desistência, nós, posteriormente, chamamos para frequentar a oficina. Durante o ano, todos se preparam para os espetáculos de fim de ano, encerramento das atividades para os pais, amigos e convidados. Obrigada. 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 Obrigado.